E como hoje é véspera de Natal, eu gostaria de, com a ajuda do Espírito Santo, transmitir uma mensagem que tem como tema O verdadeiro sentido do Natal. Amém, amados? Qual é o sentido do Natal, Pastor Johnny? Nós já vamos descobrir através da Palavra do Senhor. Lucas, capítulo 2. Aleluia. Acharam? Terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos e logo a seguir temos o livro de Lucas. Vamos orar em não, amados. Fechem os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede viver. Muito obrigado, Deus, por esse tempo especial. E agora nós te pedimos, fale conosco através da Tua Palavra e nos abençoe nesta manhã maravilhosa. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus e que assim seja. Amém. Amém, amados? Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1º, temos o seguinte texto. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, ou seja, o imperador, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Sirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Porque ele era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. E envolveu-o em panos. E deitou-o numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, vos nasceu no dia de hoje, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal. Vocês acharão o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para os céus, disseram aos pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Versículo 20, para terminar, diz assim. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e como lhes havia sido dito. Amém, queridos? Levante a mão para os céus e diga comigo, glória a Deus nas alturas. Paz na terra, aos homens de boa vontade. Amém, queridos? Deus, assente no seu lugar agora, por gentileza, ocupe seu assento. Muito bem, levante a cabeça, ore para o pastor. Você que está em casa, esteja atento à palavra do Senhor, porque nós estaremos agora meditando num dos acontecimentos mais importantes que este planeta já viveu. E eu digo um dos, porque nós temos dois momentos extraordinários. O primeiro deles, o nascimento de Jesus, a chegada do Salvador. O segundo deles, quando este Salvador se ofereceu na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Então, são duas datas que não podem ser separadas. A chegada do Salvador e desde o seu nascimento até a sua crucificação passaram-se cerca de 33 anos e meio. Então, nós temos aí uma data marcante. Foi tão marcante, foi tão impactante, gente. Só Jesus para fazer essas coisas. que Jesus dividiu a história da humanidade. Ou seja, hoje nós temos o ano tal antes de Cristo e o ano tal, nós estamos vivendo o ano de 2023 depois de Cristo. Dividiu a história da humanidade. Então, veja como foi marcante esse momento, né? Então, hoje aqui nessa manhã, nós queremos meditar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Ora, se existe o verdadeiro, é sinal que existe o falso. Se existe a forma correta de se fazer alguma coisa, existe a forma incorreta. E nós estamos aqui nesta manhã para entender o sentido correto, ou seja, o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal, veja bem, não são presentes. É muito comum nesta época de Natal, né? Fazer-se amigos ocultos. Isso é bom? Lógico. É maravilhoso? Lógico. Tem o seu lugar? Sim. Mas espiritualmente falando, não é o verdadeiro sentido do Natal. Quem está me entendendo aí, diga bem. O verdadeiro sentido do Natal nunca foi, nunca é, não é e nunca será Papai Noel. Quem está me entendendo, diga bem. Aliás, é um dos maiores usurpadores do Natal, é o Papai Noel. Criaram-se essa figura para substituir o verdadeiro sentido do Natal. Então, quando se fala de Natal nas propagandas, nos anúncios, o que você vê na televisão, o que você vê na mídia? O chamado bom velhinho, com aquela roupa vermelha, com aquele gorro, com aquele trenó, com as renas. E aí todo mundo falou que chegou o Natal porque o Papai Noel apareceu. Não, não é esse o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal não é o consumismo. Veja como homens impuros, veja como o mundo procura substitutos. Então, o verdadeiro sentido do Natal não é o consumismo. A data em que o comércio mais lucra. Qual é a data? Quem sabe dizer? Eu vou fazer uma pergunta muito difícil aqui. É muito difícil, né? Talvez poucos vão saber a resposta. Mas qual é a data em que o comércio mais lucra? Natal. Seguido de que? Dia das mães. Então, veja como tudo vai sendo substituído, tentando colocar substitutos no lugar daquilo que mais importa. Então, Natal não é presente, Natal não é Papai Noel, Natal não é consumismo. O Natal é todos, todos, desde o Oriente até o Ocidente, ricos, pobres, sábios, leigos, brancos, negros, ou qualquer outra definição de cor e de raça. Mas o verdadeiro sentido do Natal é entender o amor de Deus revelado aos homens através do envio do seu filho Jesus Cristo, o Salvador do mundo, para resgatar a humanidade dos seus pecados e reconciliá-los para com Deus. Você que está aqui, você que está em casa, você é grato ao Senhor por tão grande prova de amor manifesta para conosco. Quem tem essa gratidão? Levante a mão. Quem está aqui por gratidão? Diga glória a Deus. Você que está em casa, você está assistindo essa live por gratidão? Você tem esse sentimento de gratidão? Se você tem, eu convido você nesta manhã a aplaudir ao Senhor por este presente maravilhoso. Aleluia! E olhe bem, vejam só as circunstâncias por trás do nascimento de Jesus. Nós lemos aqui agora há pouco, no capítulo 2, Olha aqui, o governo romano forçou José, marido de Maria, a fazer uma longa viagem, olha aqui, a fim de se alistar e pagar impostos. Alguém aqui gosta de pagar imposto? É bom pagar imposto, você pagar, aqueles que ganham mais de 1.900, 2.000 e pouquinho, pagar 27, 7, não sei o que, de imposto. Coisa maravilhosa, coisa boa. Então, o governador, do império romano, o imperador, o César Augusto, olha como Deus trabalha nas entrelinhas, queridos. Deus trabalha por caminhos misteriosos que nós não compreendemos. O imperador, que era tido como um Deus, lá para os romanos, ele exigia culto, exigia adoração, ele baixa um decreto. O mundo, quase todo mundo, daquela época, era governado e dominado pelo império romano, inclusive o território de Israel, a chamada Palestina, antigamente, a terra lá de Canaã. E agora, todos são obrigados a ir, a região ali de Jerusalém, para se alistar. e olha, além, então, não foi uma coisa assim, de boa vontade, mas Deus estava trabalhando, amém, queridos? De boa vontade, acredito que José, não foi para lá feliz, rindo à toa, vou ter que pagar imposto. E outra, além de José, você vê que Maria, foi forçada a acompanhá-lo, porque Maria, também, era descendente de Davi, e ela tinha que se alistar, tinha que estar ali junto, desse processo. E você vê que, talvez, os recenseadores, se é esse o termo, que a gente pode usar, poderiam ter dado um desconto, e dito que assim, poxa, mas essa mulher está com nove meses, já está para dar luz, a qualquer momento. Hoje, você vê que as pessoas, portadores de necessidades especiais, idosos, eu ainda estou bem longe, de chegar nessa fase, mas, espero chegar, porque tem gente, que parece, só não tem uma maneira, de envelhecer, você morrer jovem, eu quero viver muito, amém queridos? Quem quer viver muito, levante a mão, e diga amém. Então, você vê que, quando se completa, 60 anos de idade, pode ter uma fila, quilométrica, nos bancos, nos estabelecimentos, mas aí, a pessoa de, a pessoa que já chegou, e 60, tem esse privilégio, de não enfrentar, aquela fila, chega no ponto de ônibus, tem uma, perdão, dentro do ônibus, tem uma placa, né? Pessoas portadoras, de necessidades especiais, gestantes, e acima de 60 anos, tem prioridade, nos assentos, mas olha que maldade, humanamente falando, o Império Romano, obrigou, uma mulher grávida, com nove meses, de gestação, podendo dar a luz, a qualquer momento, obrigou, essa família, a viajar, em cima, não é com carro, com ar-condicionado, igual a maioria, de nós, aqui temos, o Uber, quem não tem carro, obrigou, esse homem, com essa esposa, viajando, em cima, de um jumento, olha as circunstâncias, não foi uma viagem, planejada, como muita gente faz, tipo assim, olha, estamos em janeiro, dezembro, eu vou para Gramado, dezembro, eu vou para Balneário Camboriú, dezembro, eu vou para Curitiba, e eu vou ficar no hotel, e eu vou fazer isso, aí eu vou nos pontos turísticos, não, foi uma viagem forçada, ela com o bebê, eu estou vendo ali, uma criança, deve ter alguns meses, ela com uma criança, no ventre, imagina aquilo, sacudindo, balançando, ela podia ter a criança, no meio do caminho, e se isso ainda, não bastasse, já mais outro, veja que a viagem, não foi planejada, não foi assim, algo programado, com antecedência, que a Bíblia declara, que quando eles, chegaram na cidade, não tinha lugar, para eles, se hospedarem, nas hospedarias, nos hotéis, da cidade, não tinha lugar, para ficar, você vai viajar, para um local, vai fazer uma viagem, de férias, sem reservar, alguma coisa, especialmente, numa época, como essa, você corre o risco, de viajar, centenas, ou milhares, de quilômetros, não tem nem onde ficar, ou então, se você ia pagar, um exemplo, 200 reais, em uma hospedagem, você vai pagar 500, vai pagar mil, porque você, não se programou, então, eles chegaram lá, a Bíblia declara, nos textos, que eu li com você, que não havia lugar, para eles, nas estalagens, estava tudo lotado, por causa, do recenseamento, e sabe, onde eles, acabaram indo parar, quem sabe, onde eles foram parar, onde eles foram, se hospedar, gente, numa, manjedoura, o que é, uma manjedoura, um estábulo, um local, que servia, de dormitório, para bois, e cavalos, será, que nós temos, aqui, alguma mamãe, aqui, que gostaria, de ver seu filho, nascendo, no meio de cavalos, no meio de bois, mas, foi ali, que o salvador, da humanidade, nasceu, o que nós, entendemos, com isso, queridos, com todas, essas dificuldades, o alistamento, Maria e José, sendo forçados, a viajar, não encontraram, lugar, nas estalagens, outra, bebê, quando nasce, tem enxoval, tem ou não tem? Sim ou não? Tem enxoval, é feito, todo ali, um chazinho, de bebê, é isso o nome, que dá para a senhora, um chá de bebê, aí levanta-se ali, fraldas, roupas, sabe, qual foi, o enxoval, de bebê, de Jesus, e enrolaram ele, em panos, quando ele nasceu ali, mas o que, que eu observo, com isso, queridos, olha que coisa maravilhosa, Deus usa, situações, desconfortáveis, que enfrentamos, na vida, para cumprir, os seus propósitos, na terra, e glorificar, o seu nome, e diga aleluia, se é crer nisso, diga amém, Deus estava trabalhando, em tudo isso, aí agora, acontece o momento, do nascimento, de Jesus, e nós vamos descobrir, aqui de forma, muito rápida, olha para a sua Bíblia, versículo 10, o verdadeiro sentido, do Natal, e aí a gente descobre, aqui o primeiro sentido, do Natal, qual é o primeiro, pastor, diga comigo, o Natal, diga, o Natal, fala de esperança, olha para quem, está do teu lado, e diga assim, Natal é esperança, fala para ele aí, fala, olha aí, versículo 10, olha, olha que coisa maravilhosa, e o anjo, lhes disse, lhes disse a quem, os pastores, que estavam lá, no meio do campo, cuidando de animais, o anjo, lhes disse, não, tenham, medo, diga a glória a Deus, olha que coisa maravilhosa, quando eles estavam ali, nas vigílias, os pastores, estavam lá nos montes, lá nos campos, cuidando dos animais, das ovelhas, cabras, enfim, cuidando dos animais, de repente, um clarão, toma conta do céu, né, e aí um anjo desce, e esse anjo, é acompanhado, por todo o exército, cristal, gente, o nascimento de Jesus, foi uma coisa, extraordinária, e aí, eles, quando vem, quando esses pastores, vem, essa manifestação, sobrenatural, da glória de Deus, eles ficam apavorados, a glória de Deus, a presença de Deus, algo impactante, quando Isaías, a Bíblia diz, no capítulo 6, de Isaías, que quando ele viu, a glória do Senhor, ele disse assim, ai de mim, eu vou morrer, porque os meus olhos, viram o Senhor, e eu sou um homem impuro, eu sou um homem pecador, eles ficaram apavorados, mas o anjo, tratou de acalmá-los, e disse assim, não, tenham, medo, o que vocês, estão vendo aqui agora, não é motivo, de pavor e desespero, nós estamos, chegou o salvador, do mundo, para trazer para vocês, a esperança, que vocês, tanto necessitam, nos dias atuais, se acredita, que quem tem Jesus, tem esperança, quem crê nisso, diga a glória a Deus, e olha, esses pastores aqui, Jesus podia ter aparecido, perdão, os anjos, poderiam ter aparecido, para tantas pessoas, para a elite, da sociedade, para os poderosos, para os religiosos, da época, mas, primeiramente, o nascimento, de Jesus, foi anunciado, para esses pastores, e eu fui pesquisar, essa madrugada, eu estava, era quase uma hora da manhã, eu estava, preparando essa mensagem, fui pesquisar, por que Jesus apareceu, primeiramente, para eles, os pastores, eram pessoas, marginalizadas, pela sociedade, porque, eles cuidavam, não apenas, de ovelhas, mas, cuidavam, de cabras, cuidavam, de bodes, e muitos, desses animais, eram animais, impuros, então, os fariseus, os saduceus, os escribas, desprezavam, essas pessoas, diminuíam, essas pessoas, eles eram, tidos, como pessoas, sem valor, no meio, da alta sociedade, então, foi para estes, que foi, primeiramente, anunciado, o nascimento, do filho de Deus, e o que, que eu aprendo, com isso, olha que coisa, maravilhosa, Deus se importa, com todos, independente, da sua posição, na sociedade, e seu nível, social, se crer nisso, diga a glória, a Deus, aí fora, tinha um ditado, que dizia assim, você vale, o quanto pesa, não é o que, muita gente fala, aí fora, aí fora, dependendo, do que você, tem ou não tem, na carteira, dependendo, da roupa, que você usa, dependendo, do carro, que você, estaciona, na porta, do estabelecimento, ou em algum lugar, o tratamento, é um, se for, né, dependendo, do nível, é outro, mas Jesus, não é assim, Deus trata, todos, de igual modo, diga amém, queridos, foi para estes, marginalizados, foi para estes, sem esperança, foi para estes, que eram colocados, de lado, que foi anunciado, o nascimento, do filho de Deus, e quem sabe, nós temos aqui, nessa noite, também, perdão, nessa manhã, ó, pegaram eu, né, pegaram eu, quem sabe, nós temos aqui, nessa manhã, pessoas aqui, que você está terminando o ano, ou em casa também, e você está, tão assim, desanimado, sem esperança, tipo assim, puxa vida, esse ano foi tão difícil, vem aí, mais um ano, mas eu não estou assim, com muita perspectiva, eu quero dizer para você, tenha esperança, você não vai entrar, se Deus permitir, né, a minha, você entrar mais um ano, você não vai entrar, esse ano, sozinho, Jesus nasceu, Jesus está vivo, Jesus está conosco, e quem tem Jesus, ele tem esperança, temos uma canção, que diz, porque ele vive, posso crer, no amanhã, vamos lá, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu, vai, que a minha, isso é a canção, da esperança, está, nas mãos, do meu, Jesus, você pode, aplaudir a ele, meu querido, aleluia, Natal, fala de esperança, mas Natal, também fala, de alegria, olha aí, versículo 10, olha aí, o anjo lhes disse, não tem mais, porque eis que vos trago, notícias de grande, alegria, olha o versículo 13, 14, e no mesmo instante, apareceu com o anjo, uma multidão, dos exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizendo, glória a Deus, nas alturas, paz na terra, boa vontade, para com os homens, amém, queridos, o pavor, o medo, que todos sentiram, naquele momento, deu lugar à alegria, o anjo disse, o que para eles, não tenham medo, ao invés do medo, substituam isso, pela esperança, porque eu estou trazendo, boas notícias, os anjos, são portadores, de boas notícias, eles estão trazendo, uma boa notícia, direto do trono de Deus, chegou o salvador, da humanidade, este mundo, carece de boas notícias, você liga a televisão, você acessa a internet, você só vê mais notícias, oh, vai quebrar, e olha, ano que vem, está sendo, é, esperado aí, uma quebra, de não sei o que, e mataram, não sei quantos, e não sei o que, a inflação está aumentando, é só, gente, vou dar um conselho para você, se eu puder fazer isso, claro, evite assistir menos, assista menos televisão, fique menos tempo, diante da TV, fique menos tempo, diante de rede social, porque você e eu, nós somos bombardeados, o dia inteiro, com más notícias, vamos ler a palavra do Senhor, vamos colocar a nossa fé em ação, vamos fortalecer, o nosso relacionamento, relacionamento com Deus, este mundo, pode estar virado, de cabeça para baixo, mas nós temos, uma esperança, nós temos Jesus, nós temos o Senhor, o Salvador, da humanidade, que está conosco, amém, amados, vamos ocupar, o nosso coração, com coisas boas, vamos abrir a boca, não para levar, para alguém, palavras de derrota, de pessimismo, de desânimo, vamos declarar, que existe um Deus, que detém o controle, de todas as coisas, nós não estamos sozinhos, Jesus disse, eu estou convosco, todos os dias, até a consumação, dos séculos, os anjos disseram, estamos aqui, para trazer, uma notícia extraordinária, o Filho de Deus, nasceu, o Salvador, chegou, e olha, foi uma alegria, tão grande, que todos, os anjos, dos céus, foram deslocados, foi um acontecimento, tão extraordinário, que uniu, os céus, e a terra, os anjos, foram deslocados, deixaram, a sua habitação, no céu, vieram ali, ao alcance, dos homens, e começaram, a cantar o hino, eu acredito, que é a melodia, mais linda, que alguém, já deve ter criado, em toda a história, da humanidade, a melodia, nós não sabemos, mas a letra, o conteúdo, está aqui, a canção, que os anjos, cantaram, tinha como letra, o seguinte texto, glória a Deus, nas alturas, paz na terra, aos homens, de boa vontade, amém queridos, olha que coisa, extraordinária, que coisa maravilhosa, então Deus, quer que você, saia daqui, com teu coração, alegre, você está recebendo, uma boa notícia, evangelhos, são boas novas, e por último, queridos, Natal fala de esperança, Natal fala de alegria, e olha aí, para o versículo 11, para a gente concluir, Natal nos mostra, que temos um, salvador, olha aí, o anjo lhes disse, eis que vos trago, novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, vos nasceu, no dia de hoje, o salvador, que é Cristo, o Senhor, diga a glória a Deus, quem já tem esse salvador, levante a mão, e diga amém, o que é um salvador, aquele que nos salva, e nos liberta, de um perigo, quais perigos, nós estávamos correndo, e de quais perigos, este salvador, nos livrou, ele nos salvou, aliás, ele nos libertou, do domínio, do pecado, aquele que peca, é escravo, do pecado, Jesus falou sobre isso, então, hoje, o pecado, não pode mais, nos dominar, pecado, na vida, de quem serve a Deus, ele acontece, por acidente, de percurso, não por coisa habitual, por vício, de ficar pecando, toda hora, e fazendo as mesmas coisas, quem é redimido, do poder, do pecado, levante a mão, e diga a glória a Deus, então, ele nos libertou, do poder, do pecado, ele nos libertou, do domínio, de Satanás, o que é que diz, lá no livro, de Isaías, capítulo 61, versículo 1, está falando de Jesus, o Espírito, do Senhor, Jeová, está sobre mim, ele me ungiu, para anunciar, o Evangelho, aos pobres, e trazer, libertação, para os cativos, quando Adão, pecou, Adão e Eva, pecaram, lá no Jardim do Éden, eles, colocaram, a humanidade, debaixo do domínio, de Satanás, o pecado, entrou no mundo, a maldição, entrou no mundo, por isso, que Jesus diz, o mundo, jaz no diabo, jaz no pecado, Satanás, é o Deus, deste século, e este Salvador, veio romper, este domínio, de Satanás, na vida, na vida, da humanidade, e hoje, nós somos, redimidos, e libertos, do poder, de Satanás, quem foi liberto, por Jesus aí, diga a glória, a Deus, e este Salvador, nos libertou, do domínio, da morte, e da condenação, eterna, então, nós que estamos aqui, nessa manhã, amados, e você que está em casa, nós temos muitos motivos, para se alegrar, temos motivos, para comemorar, o nascimento, do filho de Deus, há quem diga assim, ah pastor, como é que se pode provar, que Jesus nasceu, no dia 25, de dezembro, gente, isso é o que menos importa, não importa, se nasceu, dia 25, não importa, se nasceu, dia 15 de janeiro, não importa, se foi, dia 1º de junho, o que importa, é que Jesus nasceu, gente, tem gente, que tudo ele fica, é porque, não sei o que, é porque, não tem data, então, porque não tem data, não vai comemorar, se tem uma data escolhida, vamos comemorar, sim, mas não vamos comemorar, achando que é papai noel, que é consumismo, que é presente, não, o sentido do natal, é isso aqui, é entender que em Cristo, nós temos alegria, em Cristo, nós temos esperança, e em Cristo, nós temos um salvador, amém amados, você pode aplaudir ao Senhor, por isso, pode, oh aleluia, você que tem motivos, para se alegrar, fique de pé, na presença do Senhor, porque nós vamos adorá-lo, por tão grande prova de amor, que ele demonstrou para conosco, amém queridos, olha que coisa maravilhosa, glória a Deus nas alturas, paz na terra, e boa vontade para com os homens, todos pecaram, e destituídos estavam, da glória de Deus, mas agora o favor de Deus, se revela para com os homens, através da chegada, do Filho de Deus, então que nós que estamos aqui, possamos valorizar esse momento, e sair daqui com o coração, cheio de alegria, quando os pastores, acabaram de ter aquela visão, dos anjos, e os anjos foram recolhidos, de volta aos céus, eles saíram correndo, e foram lá na manjedoura, eles receberam a informação, do local onde Jesus estava, e ali eles viram, imagina que alegria, primeiro eles viram, aquela visão extraordinária, dos anjos, e agora eles encontram, José e Maria, e o menino, salvador da humanidade, que coisa tremenda, então que eu e você, que nós que estamos aqui, possamos encher o nosso coração, com essa esperança, e com essa alegria gloriosa, vamos adorar ao Senhor, com uma canção, e logo a seguir, eu quero orar com você, abra o teu coração, para o Senhor, aqui nesta manhã, de domingo, você que não pôde estar aqui, você que está aí, na sua casa, que você possa, encher o teu coração, com essa certeza, com essa esperança, maravilhosa, que Jesus, nos proporcionou, a promessa, e eu souber, vamos adorar ao Senhor, vamos agradecer, a Ele, de forma de canção, um pouquinho mais, para o meu amor, por tuas promessas, e tudo o que és, eu quero te agradecer, com todo o meu ser, te agradeço, meu ser, te agradeço, meu ser, te agradeço, meu ser, te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido, em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas, e tudo o que és, eu quero te agradecer, por todo o meu ser, te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido, por ter morrido, em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, aleluia, diga comigo, glória a Deus, nas alturas, paz na terra, boa vontade, para com os homens, vamos orar, amados, vamos agradecer, ao Senhor, por esse presente, tão maravilhoso, João 3, 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que Deus enviou, mandou a este mundo, o seu único filho, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha, a vida eterna, vamos agradecer, você que está em casa, agradeça também, quando você hoje, estiver com a sua família, à noite, na sua ceia de Natal, se este for o caso, antes da refeição, antes de se regalarem, com os pratos deliciosos, agradeça ao Senhor, lembre que o sentido do Natal, é isso, é saber que um Salvador, foi enviado, para nos resgatar, do pecado, do domínio de Satanás, e da condenação, eterna, vamos orar, Senhor, muito obrigado, obrigado, por tão grande, prova de amor, que o Senhor, teve para conosco, estamos aqui, na tua presença, para te agradecer, aqueles que não puderam, se fazer presentes, por motivo de força maior, que o Senhor, alcance estas pessoas, aqueles que estão em casa, nos acompanhando agora, receba, Senhor, nosso Deus, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, e acima de tudo, a nossa gratidão, porque Natal, nos fala de esperança, Natal, nos fala de alegria, em tempos, tão sombrios, tão difíceis, ó Deus, tão desalentadores, como esses, que nós estamos enfrentando hoje, o Natal, nos traz alegria, ele nos traz esperança, e ele nos mostra, de forma muito clara, que temos um Salvador, alguém que pagou o preço, da nossa vitória eterna, por isso Deus, nós te agradecemos, muito obrigado, naqueles dias, não havia lugar, para o Senhor, nas hospedagens, nos locais, de hotelaria, mas, hoje, o Senhor, tem um lugar especial, em nossos corações, então, nós que estamos aqui, nós te agradecemos, e te convidamos, a estar sempre conosco, te oferecemos, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, e declaramos, que enquanto aqui vivermos, estaremos anunciando, a boa notícia, do Evangelho, muito obrigado, Deus, nós te louvamos, bendizemos, e te agradecemos, em nome de Jesus, que assim seja, amém, e amém, levante a mão, e diga, glória a Deus, nas alturas, olhe para quem está, do seu lado, dê um sorrisão, e diga, feliz Natal, diga para ele, diga, feliz Natal, Jesus nasceu, feliz Natal, para você, que está em casa, Jesus nasceu, aleluia, você pode aplaudir, ao Senhor, Jorge, por favor, filho, aleluia, muito bem, assente no seu lugar, aleluia, quem recebe, a palavra de Deus, diga, amém, maravilha, não se esqueça disso, hoje à noite, quando você estiver, saboreando, aquele Chester, aquele peru assado, né, picanha, né, enfim, seja lá qual for o seu gosto, né, que você não se esqueça, de orar, agradeça, reúna a família, ah, mas isso está tão fora de moda, né, você vê como a sociedade está perdendo os seus valores, né, eu sou de uma época, não que eu seja tão velho assim, mas, a maioria que é, quem é dessa época aqui, quando a gente chegava, né, quando a gente chegava em casa, vindo da escola, uma coisa assim, da rua, estava o pai e a mãe, né, e aí a gente chegava e fazia o quê? Benção pai, benção mãe, benção vô, vó, e se tinha pessoas que nem era da família, às vezes a gente estendia esse tipo de pedido, a tios, a amigos dos nossos pais, é assim? Era ou não era? Quem fazia isso? Levante a mão. Hoje, acabou. Era costume se assentar ao redor da mesa para conversar, né, família conversar, hoje cada um pega seu prato, né, e um vai para o computador, um vai para a TV na sala, outro vai para o quarto, aí fica lá a mãe sozinha na mesa, você vê como os valores vão se perdendo, né? Aí hoje na hora da ceia do Natal, se faz tudo, né, abre presente, come, conta piada, faz muita coisa, mas ninguém fala assim, peraí pessoal, antes de comer, vamos agradecer a Deus, porque ele nos deu o maior presente, o maior presente não é o iPhone que eu ganhei, não é a camisa tal, não é o sapato tal, isso é importante, é legal, mas o maior presente, já está aqui dentro de nós, Jesus, o Senhor e Salvador, então hoje à noite, não se esqueça do aniversariante, bem? Eu quero convidar você que está aqui, e você que está em casa, para juntos adorarmos ao Senhor, com nossos dízimos e ofertas, a Bíblia declara, escute isso, você que está aqui, você que está em casa, quando Jesus nasceu, três magos do oriente, vieram em cima de lombo de camelo, viajaram mais de trezentos quilômetros, e quando eles encontraram, José, Maria, e o menino na manjedoura, estes homens extremamente ricos, e poderosos da época, a Bíblia diz que eles se ajoelharam e o adoraram com as suas ofertas, eles ofereceram a Jesus o que tinha de melhor, ofereceram a Jesus ouro, incenso e mirra, adoraram a Jesus com as suas ofertas, então quando você vem no altar, quando você oferta, seja de forma presencial, ou de forma online, quando você consagra dízimos e ofertas, você está honrando ao Senhor, com aquilo que você tem de melhor, então quero convidar você que está aqui, você que está em casa, para que juntos nós ofereçamos ao Senhor, aquilo que temos de melhor, se você trouxe a sua oferta, trouxe o seu dízimo, você que está em casa, participe deste momento agora, vamos orar, Senhor abençoe teus filhos e filhas, que estarão agora te adorando, com dízimos e ofertas, abençoe o teu povo, abençoe os dizimistas, os ofertantes, ó Deus, que a provisão do Senhor, se manifeste na vida daqueles, que movidos pela fé e o amor, abençoam a tua obra, semeiam no teu reino, nós os abençoamos, em nome de Jesus, e que assim seja, amém, e amém, amém queridos, você que trouxe uma oferta, você que trouxe dízimo, para consagrar no altar, você que vai adorar ao Senhor, com a sua semeadura de fé, faça isto agora, em nome de Jesus, se você preferir, através da conta corrente da igreja, temos aqui agência, conta corrente, temos ali a chave PIX, que é o CNPJ da igreja, e você pode participar desse momento, em nome de Jesus, amém, mas alguém, todos, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus, aqueles que não puderam ofertar, que Deus também te abençoe, amém, queridos, antes de encerrarmos, né, temos aqui, ó, que maravilha, né, temos aqui a apresentação de crianças, olha aí que maravilha, que bênção, já já vamos apresentar aqui, o bebê, e vamos apresentar os papais também, e vamos consagrar em nome de Jesus, eu quero lembrar a todos, esta semana que vem, é a última semana do ano de 2023, ó, já está dando tchauzinho, né, já está o, já estamos tendo o crepúsculo, do ano de 2023, né, o sol, já está se pondo sobre 2023, então, terça-feira, nós teremos aqui o nosso culto de ensino, o último culto de ensino do ano, quinta-feira, às oito da noite, sempre às oito, tá, terça-feira, culto de ensino, às oito, estamos aqui ministrando sobre as parábolas de Jesus, quinta-feira, nosso último culto de milagres, e olha, queridos, eu estive orando, conversei com a pastora também, oramos, né, ouvimos algumas pessoas, a gente quando faz as coisas aqui, sempre faz pensando no melhor, para a igreja, no primeiro momento, nós tínhamos aqui anunciado, que no domingo que vem, teríamos o culto no horário normal, como sempre tivemos, em função de alguns irmãos não terem carro, terem dificuldade, para vir mais tarde, mas pensamos bem, hoje tem uma certa facilidade, tem Uber, tem alguém que pode pegar carona, então, no primeiro momento, o culto de domingo que vem, que é dia trinta e um, trinta e um, seria de oito até nove e quinze, e aí cada um estaria liberado, para quando fosse meia noite, fazer a sua oração em casa, mas orando, pensando, analisando direito, entendemos que, vamos fazer uma alteração novamente, e, ao invés de ter o culto oito da noite, teremos sim, um culto, começando, às dez e meia, não mais oito, dez e meia, vamos ter a virada aqui na igreja, meia noite, e após isso, aí eu vou pedir, para que cada pessoa, se você puder, claro, traga alguma coisa, lá da sua casa, traga um bolinho de chuva, traga uma torta de frango, como é o nome daqueles doces, pastora, os bolos, aqueles bolos de pote, como é o nome doido, é, aqueles bolos em pote, é, é, picanha, viu irmão seu, picanha, né, gente, eu estou brincando, viu gente, mas, eu vou pedir para cada pessoa, prepare alguma coisa gostosa, lá, que você, pode fazer, e aí a gente terminou, meia noite, a gente vai fazer uma mesa, aqui atrás, ó, e aí a gente vai ter assim, um comes e bebes, um tempo de comunhão, de confraternização, vamos virar o ano, na presença de Deus, amém queridos, amém amados, então, quem entendeu, levante a mão e diga amém, para você que está em casa, não haverá mais, culto domingo, às oito da noite, eu vou falar sobre isso, eu vou mandar no whatsapp, eu vou mandar uma arte, nosso culto, então, dez e meia, domingo, dez e meia, até meia noite, um, vamos virar o ano, na presença de Deus, e depois, vamos participar, desse momento, de confraternização, quem entendeu, diga amém, maravilha, muito bem, vamos nos colocar de pé, então, e eu quero chamar aqui, isso, e o nome do bebê? Caleu, maravilha, então, eu quero chamar aqui, agora, o papai, Marcelo, onde está, ei Marcelo, que benção, a mamãe, Maria Helena, onde está a mamãe, Caleu, o papai, só um minutinho, pastora, o Marcelo, que é o papai, a Maria Helena, que é a mamãe, eu chamo aqui também, a mamãe trazendo, é Caleu, é isso mesmo? Caleu, Caleu, isso, e chamo aqui, os padrinhos, a Rosa e o Paulo, ah, está ali, o casal simpático, maravilha, venham aqui no altar, por gentileza, vamos abençoar, este lindo bebê, pode subir, é Marcelo, Maria Helena, cadê a unção, pastora? Está aqui a unção, já pegou a pastora? Isso, aqui está o papai, aqui está a mamãe, e aqui estão os padrinhos, que bom ter vocês aqui com a gente, olha que garoto lindo gente, olha que benção, olha os olhos, que coisa maravilhosa, que benção, queridos, só uma pequena palavra, igreja evangélica, ei, olha aqui para mim, igreja evangélica, não batiza bebês, batismo, simboliza, arrependimento de pecados, e um novo estilo de vida, a nova vida em Cristo Jesus, então criança, não tem consciência dos seus atos, quer ver, eu vou perguntar para ele assim, você, vai comer hoje, rabanada? Não, ele não sabe, ele não entende, então criança, vocês estão entendendo? batismo é para quem sabe diferenciar da mão esquerda e da direita, ou seja, sabe o que é certo e o que é errado, tem capacidade de escolha, hoje o bebê está vindo aqui, trago pelos pais para ser consagrado, mas chegará um dia que ele, quando entender, quando tiver a capacidade da razão da escolha, de decisão de escolha, vai ser uma decisão que ele vai tomar, quem entendeu, diga amém, ele vai escolher isso, escolher aceitar a Cristo, se batizar, servir ao Senhor, então a igreja evangélica não batiza, nós apresentamos e consagramos a criança, como foi o caso de Jesus, Jesus foi levado, ainda em poucos dias de vida ao templo, e lá ele foi consagrado, ele foi apresentado ao Senhor, então nós vamos apresentar aqui o, Caléu, é isso? isso, pastora, unge aí por gentileza, isso, agora, eu vou pedir aqui o papai e a mamãe, para ficar aqui desse lado, isso, pastora, segura o microfone aqui para mim, e eu vou pegar, essa fofura, 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 isso, segura aqui, pastora, estenda as mãos aqui, estou meio destreinado, viu gente, já faz muito tempo, vamos lá, estenda as mãos para cá, já ungimos, estenda as mãos aqui, os padrinhos também, e vamos abençoá-lo, pai, em nome de Jesus, nós queremos, juntamente com toda a tua igreja, te agradecer, por este presente maravilhoso, que o senhor concedeu, a este casal, que está aqui no altar, te agradecemos, pela vida do Caléu, e agora pai, após ungí-lo, e após a tua igreja, estender as mãos, em símbolo, de unidade, e concordância, nós queremos apresentar, e consagrar o Caléu, nas mãos do senhor, que este menino, cresça, debaixo do temor, da sabedoria, do teu cuidado, do teu amor, e da tua misericórdia, que ele seja uma benção, como já está sendo, mas que ele continue, a ser uma benção, para a família, para os amigos, para a sociedade, e também para a tua igreja, na face da terra, que os planos, e projetos do senhor, na vida desta criança, possam se cumprir, de forma integral, nós o abençoamos, com toda a sorte, de bênçãos, espirituais, e materiais, em nome do pai, em nome do filho, em nome do Espírito Santo, amém queridos? eu quero aqui, agradecer, e vocês que são, os padrinhos, vocês tem a responsabilidade, de ajudar o casal, cuidando, aconselhando, visitando, orando, de vez em quando, um presentinho, que ele vai ficar feliz, Deus abençoe vocês, eu quero aqui, junto com a pastora, aqui pastora, alguém vai tirar foto, vai? isso aqui ó, ok? entregar aqui, o certificado, de apresentação, aqui da, do Caléu, né? foi? foi irmã, irmã, Elvira, foi? está gravando? aí, maravilha, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém querido, Deus abençoe, vamos aplaudir, ao Senhor, pela vida do Caléu, amém, glória a Deus, queridos, olha aí ó, 10 horas, e 15 minutos, no horário, programado, vamos terminar aqui, o nosso culto, e Deus abençoe, você que esteve conosco, aqueles que não tiveram, como estar aqui, por motivo de viagem, por estarem, recebendo parentes, ou na casa de alguém, que o Senhor, te abençoe, de forma especial, e abundante, no nome de Jesus, Tereza quer falar alguma coisa? Sim? É? Nossa querida, Tete ó, Terezinha, hã? ó, Terezona, isso, então tá bom, Terezinha de Jesus, né? Então tá bom, Tereza quer falar alguma coisa? Vamos recebê-la. Bom dia irmão, Pai seja convosco, amém? Feliz Natal, né? A todos, Feliz Natal, pastora, pastora, quer dizer que o presente de vocês, vocês já receberam uns dias atrás, por causa do calor, né? Era pra ser hoje, mas já foi por causa do calor, mas a gente ainda preparou uma, uma pequena cesta, amém? Vou pedir pro irmão Gilmar trazer, né? Os irmãos, né, já tinham, quando foi comprado, o presente lá, já tinham, né, cooperado com a cesta, então a gente montou ontem, eu, comemoramos o nascimento de Jesus, mas também Jesus não proibiu de comer, né? Então, vamos jantar, ali tem um chester, a pastora chega em casa, bota no forno, e vão assar e vão jantar, amém? Glória a Deus, que o principal convidado, eu creio que vai estar lá, amém? Glória a Deus, ô Tereza, você mata a gente, obrigado, querida Gilmar, ô meu Deus, gente, vocês são, vocês são doce mesmo, viu? Olha, sinceramente, olha, de coração, eu não imaginava que, né, não imaginava que isso ia acontecer, mas olha, me deixou aqui sem palavras, viu? Sim, obrigado mesmo, vocês são, são dez, que Deus abençoe vocês, que tratam a gente com tanto carinho, com tanto amor, e eu sou muito feliz, muito grato a Deus, de pastorear essa igreja, e de ter vocês aqui como nossas ovelhas, claro, vocês são ovelhas de Jesus, mas aqui na terra, são pastoreadas por um pastor e uma pastora, então nós somos, é, felizes, e agradecemos a Deus pela vida de vocês, muito obrigado, por nos proporcionar, esse momento tão especial, que tem muito significado, para a gente, não, eu vim para cá, sem imaginar que isso ia acontecer, viu gente, vocês guardaram assim, as sete chaves, viu, eu não imaginava mesmo, Deus abençoe vocês, vamos nos colocar de pé então, pastora, ó, guarda com carinho, que está bonito o negócio aí, viu? E esperem, lá em casa, quando eu vou ver, já está tudo aberto, já não tem quase nada, eu sou, eu sou o último a comer, cadê, acabou, não tem mais, não, lembrem de mim, quando entrarem no reino aí, do lanche, muito bem, vamos orar então, eu chamo para esta oração, vem cá Margari, ore com a gente, vamos agradecer ao Senhor, por esse momento maravilhoso, que tivemos aqui nessa manhã, de véspera de Natal. Senhor Deus e meu Pai, te agradecemos a oportunidade, desta manhã, estar aqui, relembrando o teu santo nome Pai, que fique nas nossas memórias, nos nossos corações, que possamos levar para os nossos lares, Pai, tudo aquilo que nós pegamos nessa manhã, para que possamos repassar aos outros, que não esqueça, o verdadeiro sentido do Natal. Pai, nós te pedimos agora que nos leve em segurança, livra de todo o perigo, aos retornos de nossos lares, e te agradecemos por tudo, por tudo que o Senhor está fazendo, e ainda continua a fazer. Obrigada, amém e amém, graças a Deus, te adoramos Jesus, glória a Deus. estenda a sua mão, você que está aqui, você que está em casa, e juntos vamos receber, a bênção apostólica, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, e a doce consolação, do Espírito Santo, estejam com todos, hoje e sempre, amém, e amém. Faz assim para o pastor, Feliz Natal para você, que Deus te abençoe, e para você que está em casa, Feliz Natal, e até terça, até quinta, e até domingo.